Você acha que conhece de verdade todos que convivem com você? E se eu te disser que seu pior inimigo pode estar dormindo ao seu lado? O que você faria? Sem criar nenhum tipo de paranoia, mas a verdade é que só conhecemos do outro o que ele nos quer mostrar. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e eu estou muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. Hoje a gente vai lá para o Chile e eu vou contar um caso para vocês que vai deixar todo mundo indignado. No final, eu quero que vocês me digam quais sentimentos vocês ficaram após conhecerem essa história. Pode ser? Antes da gente ir para a história, eu quero fazer aquele pedido carinhoso de sempre. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. E se já é e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque isso me ajuda demais. Fica aqui toda a minha gratidão. E agora, bora para a história. Viviana Higge, carinhosamente chamada de Vivian, era uma contadora que se casou em 1991 com Jaime Angueta, um engenheiro que trabalhava em obras públicas. O casal já vinha de um relacionamento de três anos e era descrito por todos como muito apaixonado e que se dava muito bem. No início, o casamento foi marcado por momentos muito difíceis, já que a mulher teria sofrido um aborto de uma gestação já avançada e depois, para piorar, tiveram um filho que sobreviveu por apenas alguns minutos. Depois dessas tragédias, o casal finalmente conseguiu ter uma filha em 1996. Porém, em vez do casamento melhorar, a convivência entre Vivian e Jaime só piorou. Eles passaram a discutir e a brigarem por qualquer motivo banal, mas em público, eles fingiam ser uma família feliz. As coisas teriam piorado ainda mais quando a mulher engravidou da segunda filha e, enquanto estava no hospital, tendo a criança em 2004, Jaime estava em casa, na cama com duas mulheres. Assim que a mulher voltou da maternidade, Jaime teria pedido o fim do casamento e saído de casa para morar com uma de suas amantes. Segundo o homem, ele teria se apaixonado por outra mulher e finalmente se sentia feliz. Assim, Vivian passou a cuidar de duas filhas sozinha, além de trabalhar para sustentá-las. Enfurecida com a situação, certa vez a mulher teria, inclusive, colocado fogo na cama do casal. Mas quatro meses depois, Jaime parecia ter se arrependido e, por isso, ele voltou para casa e a mulher o aceitou com o intuito de fazer o casamento dar certo, pois, para ela, o mais importante era a família. Outro fato que pesou muito para Vivian era que seus pais não permitiam que ela entrasse em sua casa se estivesse separada. Depois do retorno do casal, Jaime e Vivian se esforçaram para demonstrar que estavam bem, mas nem todos caíam nessa encenação e as irmãs da mulher teriam percebido em diversas vezes que as coisas não eram tão simples assim, pois Jaime, às vezes, não conseguia se controlar e era extremamente grosseiro com a esposa. Tempos depois, Vivian e Jaime compraram uma casa em Puerto Varas, uma cidade do Chile, e o terreno foi dividido com uma das irmãs da mulher. Nessa época, Vivian passou a se dedicar mais para reconquistar o marido e ela começou a fazer terapia e existava ao máximo sua paciência. Para ser direta, ela ficou bem submissa. Certo dia, a mulher preparou um jantar romântico à luz de velas para o casal e esperou o marido toda arrumada para que eles jantassem. Jaime, quando chegou em casa, só desdenhou dela perguntando se tinha faltado luz na casa. Depois disso, Vivian teria desistido do casamento e ela mesmo teria iniciado um relacionamento extraconjugal com seu chefe, enquanto Jaime vivia trocando diamantes. O casal continuou a morar na mesma casa e os conflitos diários se tornaram cada vez piores. Jaime nunca teria agredido fisicamente Vivian, porém, sempre que possível, ele a humilhava, a diminuía e a menosprezava em todos os sentidos, como mulher, dona de casa e esposa. No dia 29 de junho de 2010, uma terça-feira, a família iniciou o dia com a mesma rotina diária. Vivian acordou cedo, preparou o café da manhã para as filhas e arrumou as meninas que na época tinham 14 e 8 anos. Às 7h45, Jaime teria deixado as filhas na porta da escola e depois ele foi trabalhar, chegando ao escritório às 8h30. Às 13h20, Jaime foi ao banco para resolver alguns assuntos pessoais e durante o atendimento com a gerente, ele teria recebido uma ligação em seu celular, alegando que sua esposa havia sido sequestrada, porém, ele desligou a ligação sem dar muita atenção. Na parte da tarde, a filha mais velha do casal saiu da escola mais cedo e chegou em casa por volta das 14h para surpreender a mãe, porém, ela notou que esta não estava em casa. A garota percebeu que o carro estava na garagem e as chaves deste estavam dentro de casa. As portas estavam abertas e o quarto do casal estava completamente bagunçado com vários pertences de Vivian espalhados pelo local. A garota imediatamente teria ligado para o pai avisando sobre a situação e ele, antes mesmo de ir para casa para verificar os acontecimentos, teria ido às autoridades e registrado o desaparecimento da esposa. Lá, ele mencionou a ligação estranha que recebeu com a voz de um homem que dizia que sua esposa havia sido sequestrada, mas ele disse que naquele momento ele não o levou a sério, pois achava que se tratava de um trote. Assim, gente, a polícia imediatamente iniciou as investigações aguardando que o sequestrador entrasse em contato novamente esperando com que ele pedisse um resgate, mas isso não ocorreu. Depois de uma semana sem nenhum contato, as investigações mudaram totalmente de rumo. No dia 5 de julho, familiares e amigos passaram a procurar a mulher por toda a cidade, entregando panfletos e dando entrevistas e noticiários. Jaime teria até mesmo oferecido uma recompensa de 5 milhões de pesos chilenos para qualquer um que oferecesse informações relevantes que pudessem ajudar a encontrar sua esposa. Os investigadores teriam revirado o passado de Vivian, contas bancárias, históricos de celular e assim teriam descoberto um suposto envolvimento da mulher na época com seu ex-patrão, mas nada relevante foi descoberto. Jaime e as irmãs de Vivian deram por falta alguns objetos que haviam sido roubados durante o sequestro da mulher, mas nada de grande valor havia sido levado. No dia 9 de agosto, transfarejadores foram usados na parte de fora da propriedade, mas quando chegou a hora de estes irem para dentro da casa, Jaime teria conseguido dissuadir os policiais que acabaram se distraindo com ele e foram embora sem fazer as buscas na parte de dentro do imóvel. No dia seguinte a esse acontecimento, em 10 de agosto, a exatos 42 dias após o desaparecimento de Viviana Heger, Jaime ligou para as autoridades convenientemente informando que tinha encontrado a esposa dentro de casa. Quando os policiais chegaram até o local, Jaime teria afirmado que começou a sentir um cheiro muito forte na casa e ao seguir o faro, ele acabou entrando dentro do quarto do casal que tem uma pequena portinha que dá acesso a uma área interna entre as paredes da casa. E ao abrir essa porta, ele teria encontrado o corpo de sua esposa. Ela estava deitada em posição fetal e já estava em estado avançado de decomposição. A notícia sobre a descoberta do corpo dentro da casa gerou grande repercussão no Chile, pois as autoridades teriam ficado vários dias no local e isso demonstrava que eles não haviam sequer feito uma busca decente na propriedade, demonstrando grande negligência nas buscas e investigações, sem falar que ninguém entendia como em 42 dias ninguém sentiu o cheiro forte do... Já em outubro, outro relatório foi emitido informando que a causa da morte teria sido envenenamento por herbicida, pois foram encontradas várias substâncias tóxicas no corpo de Vivian. Esse relatório também afirmava que a própria Vivian teria feito isso e por isso ela teria se escondido naquele lugar. Jaime, inclusive, teria dado uma entrevista afirmando que ela teria feito isso depois que o relacionamento com seu amante tinha sido rompido. Mesmo com isso, familiares e amigos mais próximos de Vivian não acreditavam que ela faria isso, pois ela em nenhum momento teria comentado com ninguém sobre a hipótese e muito menos teria motivo para fazer isso. Vivian era conhecida por ser uma excelente mãe se dedicando piamente às filhas. Assim, não cabia espaço para a teoria que ela abandonaria as meninas. A verdade é que a família passou a suspeitar que Jaime teria algum envolvimento com o caso, mesmo que o laudo dissesse o contrário. Então, em dezembro do mesmo ano depois que o caso foi considerado encerrado, a mãe e as irmãs de Vivian completamente indignadas teriam ido até a delegacia e prestado queixa contra Jaime, acusando ele de ter sido negligente e também de abuso contra Vivian. Gente, olha só, embora o caso já tivesse sido dado como encerrado, algumas coisas nas investigações nunca foram respondidas, como por que Vivian se trancaria naquele lugar, também por que a casa estava toda revirada quando ela foi encontrada e onde foram parar os objetos que tinham sumido da casa. Outro ponto conflitante é que uma semana antes, Vivian tinha feito planos para sair com a melhor amiga naquele dia, no dia em que tudo aconteceu. Então, os policiais, ao se aprofundarem nas queixas dos familiares, eles descobriram que alguns dias antes do desaparecimento, um taxista havia levado Vivian com as compras até a sua casa. Ela estava com muitas sacolas pesadas e quando ele tentou ajudá-la, Jaime teria aparecido e confrontado um homem, impedindo que ele ajudasse a sua esposa. Quando já estava dentro da casa, Jaime teria discutido de maneira agressiva com a esposa e a discussão foi ouvida pelo taxista que ainda estava do lado de fora e também algumas vizinhas que teriam, inclusive, visto depois Vivian sentada do lado de fora chorando. Assim, a promotoria entendeu que ainda haviam questões não respondidas e em fevereiro de 2012, dois anos após o caso, eles solicitaram a exumação do corpo de Vivian. Assim, uma nova autópsia foi realizada e esta concluiu que, na verdade, ela havia sido sufocada por uma terceira pessoa e eles também notaram marcas nos pulsos da mulher e ao longo do seu corpo, demonstrando que ela havia sido detida com muita força. Essas novas pistas mudaram os rumos do caso. Agora, a causa da morte de Viviana Heger era o homicídio. Depois desta reviravolta, o caso novamente ganhou notoriedade nas mídias, pois ficava claro que a polícia tinha falhado mais uma vez. Os seis agentes que estavam envolvidos nas buscas com cães farejadores e que não fizeram as buscas no interior da casa foram desligados de seus serviços ao mesmo tempo que uma nova investigação foi iniciada. Inicialmente, o caso não teve grande progresso. Embora houvesse suspeitas de que Jaime era o autor de tudo, não foram encontradas nenhuma prova no local que o ligasse diretamente ao crime, já que o homem tinha álibi sólido, pois ele tinha passado o dia todo trabalhando no escritório, cercado de câmeras de segurança que também havia sido visto dentro do banco no horário em que Vivian teria desaparecido. Parecia mesmo que Jaime Anguita ou era realmente inocente ou inteligente o suficiente para planejar o crime perfeito. Sem novas provas, durante mais de dois anos, os investigadores novos do caso se empenharam em consertar os erros antigos. E uma perícia minuciosa teria sido realizada na propriedade, mas o caso passou a ter uma pista sólida somente em 2015, apenas cinco anos após o fato. A promotoria teria recebido uma denúncia anônima de que um homem chamado José Pérez Mantilha estaria envolvido no caso. O denunciante conhecia a ex-mulher de José e este afirmou que enquanto a mulher estava presa no presídio Alto Bonito, ela teria afirmado que o ex-marido era o assassino de Viviana Heger. Assim, em 7 de dezembro, José foi levado para prestar depoimento e depois de chorar, ele confessou ser o assassino da mulher. Ele afirmou que a vítima o permitiu entrar na casa pois ela já o conhecia e quando ele teve oportunidade, a arrastou até seu quarto onde a dominou por trás e colocou um saco plástico em sua cabeça, pressionando boca e nariz. Depois que ela estava sem vida, ele teria aberto a porta de acesso à passagem na parede e arrastado o corpo para o local. Após isso, segundo ele, ele teria revirado alguns pertences no quarto onde acabou levando o celular, a câmera fotográfica, algumas joias e também dinheiro encontrados no local. Mas o mais chocante de tudo isso é que José disse que fez tudo amando o de Jaime Anguita que havia lhe prometido o valor de 2 milhões de pesos chilenos em troca do serviço. Após o crime, conforme combinado com o mandante, José teria ido até uma cabine telefônica e feito a ligação que Jaime recebeu enquanto estava no banco e, segundo o homem, tudo isso havia sido combinado ao longo de alguns meses para que, assim, Jaime tivesse o álibi perfeito. José também disse que vendeu os pertences que pegou na casa para algum de seus amigos e familiares que não suspeitaram da procedência dos objetos. Jaime, então, foi confrontado pela polícia e ele negou veementemente a participação e ainda afirmou que isso era uma armação da promotoria para culpá-lo do que ele não fez. Mesmo assim, Jaime e José foram presos preventivamente. Durante dois anos, os investigadores teriam revirado tudo o que podiam para encontrar qualquer coisa que ligasse Jaime ao caso, mas depois de tanto tempo, nem os históricos das ligações telefônicas que ele e José teriam feito existiam mais. Em setembro de 2017, José Pérez Mantilha foi julgado e acusado de latrocínio, que seria o roubo seguido de morte. O tribunal ouviu toda a história de como Jaime estava farto de sua esposa e como teria arquitetado seu assassinato. Enquanto a filha mais velha da vítima deu um depoimento afirmando que realmente não acreditava na versão de que sua mãe teria tirado a própria vida, mas também não acreditava que seu pai era culpado. Ela disse que José teria feito tudo isso sozinho de maneira oportunista, já que sabia que sua mãe estaria sozinha em casa e conhecia a família. A promotoria então provou que Jaime e José se conheciam desde 1995, quando estes trabalhavam juntos na construtora Puerto Octay e teriam se tornado amigos ao longo dos anos. O veredito de José foi o seguinte, este foi considerado culpado e condenado a somente 10 anos de prisão, pois ele havia feito um acordo com a promotoria que daria seu depoimento no caso contra Jaime em troca de uma pena mínima. Os dois anos que ele havia sido mantido na prisão foram abatidos de sua sentença. Também em setembro de 2017, Jaime Anguita foi julgado e o Ministério Público pediu prisão perpétua pelo crime de parricídio, que seria quando uma pessoa tira a vida de um familiar e também por ele ser autor intelectual do homicídio da esposa. Porém, mesmo com o depoimento de José Hermantilha, o tribunal absolveu Jaime de todas as acusações devido à falta de provas que o ligassem ao crime e pudessem condená-lo. Jaime, então, foi liberado imediatamente. Após ter passado dois anos na prisão sendo absolvido das acusações, em 2019, Jaime Anguita e suas duas filhas processaram o estado do Chile acusando-o de negligência por parte do Serviço Médico Jurídico assim como acusando também a polícia e o Ministério Público pela péssima investigação. Além disso, o homem também teria alegado ter sofrido tortura durante o período de sua detenção. Jaime Anguita ganhou o processo e recebeu uma compensação financeira do estado para reparar os danos causados à sua família. Porém, ele não ficou contente e disse que o valor era muito baixo iniciando um novo processo em 2020. Em fevereiro de 2021, o Conselho de Defesa do Estado rejeitou esse segundo processo movido por Jaime, alegando que este queria uma quantia excessiva, mas mesmo assim, Jaime recorreu e até o momento o pedido segue sendo analisado. O caso de Viviana Heger ainda é muito polêmico no Chile e divide opiniões de que Jaime realmente é o culpado ou que seria somente uma vítima do péssimo sistema de investigação realizado nesse caso. A legista que teria determinado que Viviana teria tirado sua própria vida também sofreu processos por parte da família da vítima. Atualmente, José Mantilla está passando por uma análise para que ele possa ser libertado ainda esse ano, tendo cumprido somente oito anos de sua pena. A família de Viviana Heger declarou que tem um sentimento de injustiça nesse caso, já que Jaime Anguita nunca será punido pelos seus crimes segundo eles e que José Mantilla cumprirá apenas dez anos de prisão por ter tirado a vida de uma pessoa. É isso, gente. Esse foi o caso sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu o apresentei a vocês. Se vocês ficaram até aqui, aplaude nos comentários para eu saber quem são vocês. Fica aqui toda a minha gratidão e até o próximo caso sinistro.